Salve galera, bem-vindos a mais um Lobão TV e hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente do que os demais. Hoje eu vou contar uma história sobre um livro de uma amiga, Dona Daniele Farias. Ela tem um livro no iPad chamado Histórias Reais Parte 1. No livro conta relatos e fatos de pessoas que passaram por experiências sobrenaturais ou simplesmente inexplicáveis. Então se você gosta desse tipo de assunto, eu te convido a entrar comigo nessa jornada. Então, puxa a vinheta. Então gente, vamos começar lendo o primeiro capítulo do livro da Dani. É um aviso. Este livro contém relatos de pessoas que tiveram contato com o sobrenatural. Muitos relatos procurei em blogs, vídeos e que recebi pelas redes sociais dos meus leitores. Resolvi criar este livro para que todos gostem desse assunto e descobrir tais experiências sobrenaturais surpreendentes. Espero que gostem. Boa leitura galera. A primeira história do livro da Dani é O Velório da Minha Avó O meu relato aconteceu há mais ou menos três anos. Minha avó faleceu e todos fomos ao velório. Seus filhos, netos, bisnetos e outros parentes. Inclusive alguns que moravam fora da cidade e que não se viam há muito tempo. Quando o corpo chegou ao velório, minha avó tinha uma aparência serena, daquelas expressões que passam tranquilidade para quem está vendo. Porém, durante o velório as pessoas começaram a conversar e a relembrar coisas do passado. E lá pelas tantas, alguns já gargalhavam. De repente, quando olharam o caixão, o rosto havia mudado de expressão. Minha avó parecia brava, com sobrancelhas erguidas, os lábios apertados e a testa contraída. Não ficamos assustados e começamos a rezar. Pouco depois, a expressão voltou a ficar como estava. Segunda história. Meus amigos, não vou contar todos os detalhes dessa história porque é uma muito grande. Tenho 28 anos, sou policial civil e estou na polícia desde os 21. Todo tipo de pessoas mortas eu já vi, mas nunca tive medo. Essas coisas de monstros, fantasmas, eu não acreditava até uma certa data. Em 2001, eu fui para Minas Gerais com a minha família passar uns dias de férias na cidade. De Carangola, do bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é, né? Rapaz novo, com dinheiro, da cidade grande. Já arrumei uma garota para ficar. Então, todas as noites, íamos à igreja e de lá para qualquer outro local e depois eu a deixava na sua casa. Certa noite, que não era lua cheia, e já era umas 3 horas da manhã, horário bono. Quando eu a deixei em casa, me despedi e fui andando para casa dos meus parentes. Uns 3 quilômetros à frente, eu ia tranquilo porque até este dia não tinha medo de nada que visse do sobrenatural, como fantasmas, monstros e coisas do tipo. Mas sempre andei armado. E quando cheguei em um local, uma estrada, que de um lado era um milharal e do outro uma mata, foi quando eu escutei uns barulhos de mato quebrando e uns rosnados como de cachorro ou porco. Levei um susto, porque foi de repente, e senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo, e então subi o mais rápido numa árvore ao lado. Foi quando eu vi a figura mais horrenda do mundo, que saiu do meio do milharal. Uma besta, uma fera, um demônio ou um lobisomem? Não sei o que era, mas era horrível. Tinha as orelhas enormes, grandes mesmo, olhos amarelos e o focinho esticado. As patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes. E parecia que tinha dois joelhos, sei lá o que era aquilo. E o corpo, partes tinha pelo e outras pouco. Tinha também unhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais para o resto do corpo. Em primeiro lance pensei que era um cachorro, e prestando atenção vi que não era. E o bicho começou a se estribuchar e rosnar, e dava pequenos ruivos em meio a relinchos. Que coisa horrível! Então começou a vomitar pedaços de animais. Galinha, porco, cachorro. E de repente aconteceu que começou a falar também, e dizia Ai meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno. Por que eu fui fazer isso? Notei que nessa hora seu focinho estava menor. Nessa altura, comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças para dar o golpe. Comecei a cambalear, e num pensamento rápido falei comigo mesmo. Se eu desmaiar e cair no chão, o bicho vai me matar. Mantive as forças restantes com uma dor de barriga infernal, suando frio, e começando a dar febre. Tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre duas patas, em pé. Olhando para o alto e começou a gritar, uivar, relinchar. E em meio disso uma voz gurgulejante dizia Eu quero morrer. E ficava se balançando todo o que a poeira subia do chão. Por isso que eu digo que não era espírito nem fantasma. Aquilo estava materializado. De repente saiu correndo, feito doido, estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque, peguei meu celular, liguei para meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore. E ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só tremia. Não saía a voz da minha boca. Estava traumatizado. Um choque. Passei um dia assim. E quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim. Na dúvida, sem querer acreditar. E os parentes da roça disseram Foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse que essas coisas não existem. Ele teve uma visão. Os outros juravam em pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova. Os restos de animais e meio a sangue. Mas ele só acreditava vendo tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não sei o que eu vi. E estava na minha frente, aquela praga. Até hoje, fico assombrado. De vez em quando tenho pesadelos e quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam. Outros falam que é mentira. Mas tudo bem. Eu sei o que vi e agora acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. A terceira história é Eletrocutado. Este relato é verdadeiro. Ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60 em Santo André. Minha mãe era criança na época e sempre conta. Assim como minhas tias. É uma das histórias que mais me impressionam e me causam medo. Nessa época, minha avó tinha uma vizinha que não me lembra o nome. Que fazia trabalhos de magia negra. Minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma Eletropaulo da vida. Não sei se na época ele já era da Eletropaulo ou outra empresa de energia que existia lá. Essa vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para ela e morrer. Não sei se ela queria receber alguma coisa, esses detalhes. Mas na época, a minha avó ficou chocada com aquilo. Não concordou e disse para ela. Eu te desconjuro se você fizer isso. A mulher não gostou e a partir daí não falou mais com a mulher. Alguns dias se passaram, ou semanas. E o que ocorreu? O homem estava trabalhando, subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu com o choque que levou. Depois de um tempo, essa mulher veio a morrer também. Sei que a partir daí a vida da minha avó ficou no inferno. A mulher aparecia para ela, puxava o pé dela à noite e minha avó até caía quando estava andando na rua sem explicação nenhuma. Não aguentando mais aquilo, em uma noite ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. Ela acordou e falou bem firme, vá para o inferno que é o seu lugar. A partir desse dia, isso nunca mais aconteceu e todos esses acontecimentos pararam. É uma história real contada por minha avó. Minhas tias e minha mãe que lembram bem de tudo. A quarta história do livro é Brincadeira Noturna. Mesmo gostando muito de escrever, jamais havia transcrito o que vou narrar. E durante muitos anos evitei comentar o ocorrido comigo. Lá pelo início da década de 70, minha priminha com 17 anos foi assassinada ao defender o namorado que brigava com desafeto. E poucos anos naquela época, inutria uma amizade fortíssima pela jovem. Eu com 20 anos. Algum tempo depois do funeral, dormia em minha casa. A casa que hoje habito com minha mulher e meus dois filhos. Quando despertei ouvindo o ruído de automóveis que passavam numa avenida. Olhei para o relógio, era ainda madrugada. Fiquei deitado de bruxos apenas ouvindo o ruído dos carros que transitam de madrugada. Era uma madrugada de muito calor. Lembro que eu dormia numa cama de abrir, posta na sala de entrada da casa. Pois eu havia saído de casa por um período e perdido a vaga do quarto para um irmão adolescente. Deitado naquela posição e descoberto, senti duas mãos fortes segurarem os meus tornozelos. Pareciam muito fortes e completamente geladas. O susto inicial se transformou em pânico. Quando senti nitidamente um dedo igualmente gelado subindo pelas minhas costas com uma massagem elétrica horripilante. Pela sensação de medo e impotência que me causou. Quando aquele toque horrível atingiu a região da nuca, senti que meus cabelos esticaram de uma forma indescritível. Eu estava paralisado de medo. E frio. Mesmo diante daquela situação patética, elevei o pensamento tentando não enlouquecer pelo inusitado. Ouvia nitidamente os automóveis passando na avenida próxima da rua onde eu moro. Não suportando mais aquele martírio, pensei no que poderia ser. Só pode ser coisa da Helena. Pensei desesperado. Então, ouvi bem ao lado da minha cama a risada zombeteira dela. Rápida, seca, com um rádio que é ligado e desligado, imediatamente. Num esforço mental monstruoso, consegui por alguns segundos superar o pavor que sentia e rezei. Rezei mentalmente com todo o fervor. Engraçado, o toque gelado não sumiu imediatamente. Primeiro percorrei o caminho das minhas costas e desapareceu na ponta dos meus pés. Atordoado de medo, permaneci deitado de bruxos, sem coragem para sequer me cobrir. A cabeça afundada no travesseiro. Assim fiquei até que o dia clareou e meu pai abriu a porta do quarto dele. Indo com meu irmão mais novo até a rua, como sempre fazia após as noites calorentas de Porto Alegre no verão. Mesmo ele passando ao lado da cama onde eu estava, não tive coragem suficiente para me levantar. Quando tomava o café matinal com meus pais, revelei o ocorrido, achando que não acreditariam. Felizmente, ambos não só deram crédito ao relato, como mandaram rezar uma missa para Helena. Tempos depois, ainda lembrando daquilo, recordei as brincadeiras que fazíamos, eu e Helena, sobre a morte. E ela, sorrindo, ameaçava que viria a puxar meus pés quando morresse. Obrigado pela atenção. A próxima história é Ele veio dizer adeus Muitos membros da minha família já tiveram encontros com fantasmas, inclusive eu. Mas essa história é de minha tia. A minha tia trabalhava em uma escola. Ela era assistente do diretor. Um dos seus deveres era cuidar dos arquivos, da presença dos alunos. Cada dia, a chamada era feita na seguinte aula do dia. Era uma escola bem pequena. E ela praticamente conhecia todos os alunos pelo nome. Havia dois irmãos. Eu vou chamar eles de Jean e João Almeida. Não é o nome deles. Que frequentavam a escola. Jean era mais velho e João era dois anos mais novo. Um dia, a minha tia estava olhando as folhas de chamada. Que ela tinha pegado com os professores. Ela viu que os dois irmãos tinham faltado. Ela estava anotando o nome de todos os alunos que tinham faltado. E levantou para pegar algo no outro lado da sala. Quando ela virou, ela viu João em pé. A apenas alguns metros de onde ela estava. Olhando para ela. Ela se assustou quando viu ele e perguntou o que ele estava fazendo ali. Já que os professores tinham marcado que ele tinha faltado. Ele apenas encolheu os ombros e não falou nada. Um pouco irritada, ela falou que era bom ele ir correndo para a sala de aula. Enquanto ele saía, a minha tia se virou para pegar o que ela tinha ido pegar e voltou para a mesa dela. Alguns minutos depois, ela estava pensando. Alguma coisa naquele encontro não estava certo. Tinha algo incomodando ela. Ela não tinha ouvido a porta abrir ou fechar quando João entrou na sala. A porta da sala dela era grande e barulhenta. E sempre dava para ouvir quando alguém abria ou fechava. Antes de ver o João, ela não ouviu a porta abrir. E nem ouviu de novo quando ela se fechou. Havia algo mais estranho. Mas ela não conseguiu distinguir o que era. Deixando isso de lado, ela voltou para o seu trabalho e esqueceu o assunto pelo resto do dia. No dia seguinte, os professores marcaram os dois garotos com falta de novo. Durante a pausa para o café, a minha tia se sentou com alguns dos professores e ficou surpresa ao ouvir eles falarem que um dos dois alunos tinha morrido. Um dos professores falou como era triste que um garoto tão jovem morresse. A minha tia, pegando a conversa pela metade, perguntou quem era o aluno que eles estavam falando. Um dos professores falou que era o João Almeida. A minha tia ficou chocada. Ela perguntou se ele tinha morrido naquele dia. O professor falou que não. Ele tinha morrido na manhã do dia anterior. A minha tia falou que eles deviam estar enganados. Perguntou se não foi o irmão mais velho. O João Almeida, que tinha morrido. Todos os professores falaram que não, que tinha sido o irmão mais novo. O João Almeida. Mas não pode ser. A minha tia falou. Eu vi ele na minha sala ontem. Lá pelo quarto período, eu até falei para ele voltar para a sala dele. Então, minha tia notou que foi incomodada pela aparência do João. Primeiro, ele não falou uma palavra para ela. Só ficou parado lá, olhando para ela. Segundo ela, não estava usando jeans e camiseta branca, que era o uniforme da escola. Estava vestindo uma camisa social e uma jaqueta. Ela pensou que era estranho o garoto de 9 anos se vestir daquele jeito para ir na escola. Ela não foi ao funeral. Mas um dos professores contou para ela que João tinha sido enterrado com uma camisa social e uma jaqueta. Esse, galera, foi uma parte do livro da Dani. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu li só até aqui porque são muitas, muitas, muitas histórias. E cada uma mais interessante do que a outra. Mas essa vai ser a primeira parte desse primeiro vídeo em homenagem à minha amiga Daniele Farias. Dani, eu fiz de coração e eu espero que você tenha gostado. E eu espero que você goste dos próximos. Porque o meu intuito é contar o teu livro do começo que eu fiz até o final. Espero que você goste. É um presente do teu amigo Felipe de coração. Vem, minha irmã, que você continue nesse caminho. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito aberta. Com a cabeça bem aberta para entender as histórias das pessoas. Para conseguir discernir muita coisa. E esse teu trabalho, minha irmã, está lindo. Continua assim, viu? E quem tiver algum interesse em me continuar assistindo, eu agradeço. Quem tiver alguma experiência para contar também pode mandar para o WhatsApp da Dani. Que vai estar na descrição do WhatsApp que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar a descrição do livro dela. Para vocês lerem, para vocês terem uma noção. Para alguém que tem um pouco de experiência de sobrenatural para várias religiões. Para poder dar o seu parecer do que acham que é. Eu agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui, que viu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. E vai ter muitos mais vídeos assim. Em homenagem a Dani L. Farias, minha amiga do coração. Em homenagem a esse belo trabalho que ela anda fazendo. Dani, um beijo e um abraço para ti, minha irmã. E continue nesse caminho. Está lindo demais o seu trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí